Deixe o coração Bater mais forte de novo Deixe o coração dizer Como é bom amar Se a chance de encontrar, se for A vida agora é outra Não me venha se desculpar Se for pior, vai ter que ser melhor A gente não sabe quem é O que pode ser, não é, não é A metade do porquê você escondeu Deixe o que passou Formou uma nova vida De coração Deixe o coração Bater mais forte de novo Deixe o coração dizer Como é bom amar Se a chance de encontrar, se for A vida agora é outra Não me venha se desculpar Se for pior, vai ter que ser melhor A gente não sabe quem é O que pode ser, não é, não é A metade do porquê você escondeu Deixe o coração O que passou Pra eu recomeçar Pra eu recomeçar Nos braços Nos braços de um homem mais vivido Do que eu Beijo Vamos ver Tchau Transcrição Obrigado.